Foi ontem na BR-158, por volta das 18 horas e 15 minutos, o veículo Palio transitava em direção a Pato Branco. Quando um segundo veículo iniciou a ultrapassagem, não conseguindo finalizar, converteu a direita, o que provocou a colisão na frente do Palio, perdendo assim o controle do carro, causando capotamento seguido de saída de pista. O veículo Palio era no momento do acidente ocupado por um casal. Nenhum sofreu ferimentos. O SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. O veículo que colidiu com o Palio não foi localizado. Nós recebemos uma solicitação de um capotamento aqui próximo, na BR-158, próximo ao novo viaduto. Chegando no local, nos deparamos com duas vítimas. Ambas já haviam saído do veículo, o condutor e a sua companheira, a caroneira. Como eles saíram do veículo, estavam conscientes e orientados, estavam bem. Somente a caroneira precisou de atendimento. Foi solicitada uma ambulância do SAMU para apoio e eles deram atendimento às vítimas. Foi conduzida para a UPA, a ambulância avançada do SAMU. Foram conduzidos para a UPA para atendimento posterior, atendimento médico. E aí Obrigado.